Música Acho que chegar no Imperator, depois de 20 anos, provavelmente nós demoramos o evento. É verdade. Devia ter chegado antes. E é legal porque é um formato de evento que a gente nunca tinha experimentado. A gente já trabalhou com eventos muito pequenos, com pequenos encontros e com eventos muito grandes, as convenções, com mais de 10 mil pessoas. Então é uma experiência muito bacana para a nossa bagagem ter esse espetáculo aqui no Imperator, numa casa tão bacana, tão tradicional aqui de Janeiro. E esse encontro é muito bacana, você poder ver outras pessoas que também curtem a mesma parada, que você, essa interação é demais, é demais. Música Cara, é muito bacana ver um evento desse rolando numa casa que nem o Imperator, por dois motivos. Acho que o primeiro é que é uma casa muito tradicional, e a outra é que é o Imperator. É a casa ideal para o filme Star Wars, cara. Tem Imperador no nome. Um dos personagens mais característicos da saga Star Wars é o Imperador Palpatine. A gente está muito bacana. O Imperator está até temático. Hahahaha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigada.